Fala guerreiros, eu sou o Thiago Fracão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, está eu e o Fernando. Ele veio aqui apresentar essa casa aqui pra mim. Eu já vim aqui de noite com ele, né, Fernando? É isso aí, Thiago. Casa bem sinistra mesmo. Mas conta a história aqui do local, Fernando. Thiago, aqui é o seguinte, essa casa aqui, o cara, ele vivia no bar, alcoólatra. Sim. Só que quando ele chegava em casa, ele judiava muito a mulher. Ele batia nela, fazia uma barbaridade com ela. Ele batia na mulher dele. Batia nela. Aí certa vez ele foi no bar, bebeu bastante e chegou em casa. A hora que ela já estava comprando já, né? Sim. Esperar ele dormir e tirar a vida dele. Ah, ela matou ele. Matou ele. Esperou ele dormir, olhar e tirou a vida dele. Galera, vamos entrar dentro dessa casa, vamos fazer a exploração, ver como que ela é de dia. E eu vou estar voltando um dia à noite aqui para fazer a investigação sobrenatural. O Fernando convidou eu um dia para vir aqui de noite e eu vim. A casa realmente estava muita manifestação, né, Fernando? Ele é muito ruim por isso, Thiago. Sim. Então, vamos entrar lá dentro. Deixa muito like, se inscreve no canal e bora para mais uma exploração. Será que dá para eu entrar aí, cara? Ó, pessoal, a frente da casa. Cara, olha isso, galera. Os bichinhos aqui é... Mato, Filipe, porque tá... Cheio de bicho aqui, pernilongo, as coisas, cara. Ó, olha lá. Deixa eu ver se a gente consegue entrar aqui dentro. Licença. Mano, tem quadro aqui? Mas não tem nada aqui, velho. Parecia um... É um quadrinho de foto, mas não tem nada, tá vendo? Será que ela tirou? Tinha uma foto dele. Deixa eu ver. Ó, uma camiseta dela. Maramba, cara. A gente tem bicho pra ele, Thiago. Sim. Ó. Olha lá. A mulher dele não morreu, não. A mulher dele... Ninguém sabe quando foi parado, a mulher dele, Thiago. Ninguém sabe o que aconteceu com ela. A psiquiatra também não ia dar nada pra ela, né? Ele batia na... Batia na ela demais, o diário é demais dela, né? Isso que o bicho era? Hum, hum. A casa ficou... Andou no lado ainda, Thiago. Sim. O que aconteceu, né? Aí, geralmente, quando acontece tragédia, assim, o povo não... Não beija, não vai, né? A casa fica assombrada, né, cara? Fica assombrada. Vamos ver pra cá. Ainda mais sabendo o que aconteceu aí. Ó, galera. Que susto, cara. Olha o morcegão lá. Ó, gente, Thiago. Olha o que aconteceu. Ó, escada cheia de... Será que provavelmente foi aqui. Eu também tô achando, né? Essa marca aqui deve ser com o sangue, né? É. É coisa de sangue. Ó, o arrastado. Nossa, olha aqui, galera. Tá com a marca, ó. Sinto seco, ó. É, galera. Cara, a casa aqui é bem sinistra, velho. Ó. Agora eu já vou... Ixi, tá cheio de marimbondo ali, ó. O que é isso? Tá a vida? Sim. Tá cheio de marimbondo ali, cara. Mano, naquele dia eu subi aqui pra ver, cara. Foi mesmo, já. Tinha muito barulho aí em cima, velho. Tinha. Cara, eu senti o nosso arrepio ficando lá, chegou lá pra porta. Fui, cara. Ó, o morcego dele. Vai, tá chorando ali. Ó, o touca. Caraca, velho. Tá vontade de noite, né? Ah, cara. Ficou com medo desse aí, ó. Abelha marimbondo, sabe? E assim, tá aí, aquelas pretinhas. Essas pretinhas, né? É mais tranquilo. Ah, porque esse marimbondão, né? Ah, mas mesmo assim, cara. Dá um medo de ser picado desse estreme aí, cara. Tem alergia, mano. Leva uma picada disso aí, cara. É um braço. Ligou nas costas. Vocês viram, velho? Marimbondão? Olha aí. Tu tem febre. Foi mesmo, né? Deu febre? Você tá louco, mano. Tá, mas já é o marimbondo. Tá, mas já é o marimbondo. Tá, mas já é o marimbondo. Aqui devia ser alguma dispensa. Olha só o marimbondo. Rapaz, do céu. Assustou? Pode ter gambá, as coisas, sabe? Aqui no fundo tem um negócio também, né? Vou matar a gal que tá aí, galera. O cara tá cheio de abelha aí. Um barulho de abelha. Ó o fogão a lenha. Fogãozinho a lenha. Tanque, deslavar as roupas do seu vergonha que eu bati nela. É, do seu vergonha. Tanque. É, galera. Era bem legal aqui, né? Devia ser bem bonito, né, cara? É, bem arrumado, hein? Cara, parece que a gente tá rodeado por abelha. Tá vendo? Tô escutando agora, né? Credo, velho. Vamos ver se a gente sai daqui agora, galera. Hoje fazendo a exploração, fazendo reconhecimento pra gente estar voltando à noite aí, ó. E é isso aí, mano. Olha essa imagem aqui, ó. Vamos lá pra dentro lá. Mas esse aí tá achando que é mais bom, né, Thiago? Meu Deus me diga, mano. Caramba. É isso aí, galera. Casa é essa. Deixa muito like. Deixa nos comentários aí se vocês querem que eu volto à noite aqui nessa casa. pra fazer uma investigação. Porque aqui é... Noite é tenso, né, Fernando? Nossa, se Deus me livre, Thiago. Aqui é poder. O mal-estar, a dor de cabeça. Aí, ó. À noite, então. Espera aí. Ó. Eu acho que tá... Aí, ó. Tá falando, cara. Olha os bichos, cara. É marimbona, filho. É marimbona, mano. Ó. Ó. Ele tá em cima do seu, cara. Olha só. Olha só. Ó. Olha só a perna, tá não? Olha só. Olha só. Caramba, cara. Não quer sair de perto? Talvez. Pessoal. Eu tô estando barulho dele, tá? Olha, olha esse aqui, ó. De novo, ó. Galera, eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Olha ele aqui, ó. Aí, ó. Vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Vou sair correndo aqui antes de que eles me ataque. Deixa muito like. Se inscreve no canal. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.